Oi, bom dia, selo Pérsio. Tá fazendo o que com essa fita métrica aí? Medindo seu caixão? Dá licença, mas eu tenho muita coisa pra fazer. Ah, você não trabalha, não faz nada da vida. Só sabe cobrar aluguel. Aluguel que vocês não pagam nunca. Justamente, pra poder não estudar trabalho, bobo. Deixa de conversa. Eu descobri que eu tenho que fazer aqui uma transformação radical. Transformação onde? Só se for na tua fuça, né? Bota botox, menino. Você é bobo. Ou então, sabe o que você faz? Explode uma granada nessa sua cara, que aí vem outra cara logo depois. Aproveita e arruma o corpo também. Sabe o que eles estão fazendo agora? Transplante de rosto? Tira teu rosto inteiro, a capa aqui, e depois bota de uma outra pessoa que morreu. Não é nada disso. Eu decidi vender a vila. Vender a vila? Ué, mas vai vender essa vila pra quem? Quem vai querer comprar essa merda aqui? Eu consegui um comprador que vai transformar essa vila toda num shopping center. Que isso, seu Luperça? Mas a gente vai pra onde? Pro raio que eu parta. Não sei. Onde que é isso? Eu não tenho nada a ver com isso. Aqui é que vocês não vão ficar. Que sacanagem. A gente... Pagando... Eu pago. Pelo menos, às vezes, eu pago. De vez em quando. Eu já paguei. Eu me lembro. Eu tenho lembrança de ter pago o aluguel. Nem você, nem um morador aqui da vila. Hã? Te vira em ti. Tá lá. É a fita médica. Já mediu 30 vezes aqui pra poder enquanto falo o texto. Que... Violeta. Deixa eu te falar como é que a gente vai fazer. Eu não tenho como levar minhas coisas daqui. Eu não tenho como levar esse trailer. Não tem nem pneu isso. É jornal bolado ali. Violeta, me ajuda. Vamos fazer uma assembleia agora? Pelo amor de Deus. Fazer uma reunião, né? Com as pessoas. Eu tô um caco. Eu tô um caco. Bom, gente, nós estamos com uma questão aqui. Boa tarde, primeiramente. Que o seu lupércio, ele está completamente esclerosado. Que todos estão a favor de interditar o seu lupércio? Não. De jeito nenhum. Eu tô lúcido. Senta aí, quietinho. Eu tô falando de você, mas não tô falando com você. É, fica quieto. Eu, hein? Para. A gente tá falando aqui de um problema mental que você tá. Já tá sem nenhum... E para, gente. Para de graça. O seu lupércio tá na flor da idade. Super viril. Cala a boca aí, Três Fantasmas. Você nem mora aqui na vila. O que você quer dar pitaco? Eu dou pitaco, sim. Dou pitaco. Dou o que eu quiser. Dou até uma força pra seu lupércio. Eu tô aqui pra defender ele. Sai fora daqui, ô Carranca, Cruzeiro do Sul, na FUF. Calma, calma, calma. Se lupércio não pode nem vender a vila, que a gente tem contrato de aluguel. Exatamente. Mas não ninguém tem pago aluguel. Principalmente dona Violeta. Ah, que ouvido. Ei, ladainha. Ei, ladainha. Ei, ladainha. Ei, ladainha. O que adianta? Eu posso ter ver um, duzentos aluguéis. É a mesma coisa. O que é isso? Violeta tá com dúvida atrasada. Mas eu não. Eu paguei o aluguel da minha casa, da minha oficina. E ainda peguei de outro. Tá tudo certo. Mas o contrato da senhora vence no mês que vem e eu não vou renovar. E quero que vocês da vila te virem em ti. Da vila. Olha aqui, gente. Maldito. Vamos resolver aqui, bonitinho? Vamos. Seu dupeço é ou não é seu dupeço internado. Internado! Rick, eu preciso que você me ajude. E eu preciso que você dê uma meia volta e volte pra sua casa. Meu, ele tá loucrando papo com a gente. Acabou de expulsar a gente da vila. Agora quer conversa. Sai fora, não pira. Eu acabei de encontrar o Clinton. É o cara que veio comprar a vila. Mas o contrato tá todo em inglês, Rick. Inglês? E você tem que tomar cuidado com isso. Porque você não fala inglês, você não fala nem português direito, porque seu português é arcaico. É arcaico. O teu português é horrível. Você fala umas coisas assim, tipo, voz missê, violeta, devolver-me-ei. Coisa que eu só escuto em novela de época. Rick, eu não posso ficar confiando só na Eleonora. Eu preciso aprender inglês o mais rápido possível. Seu Luperso, você é um homem de sorte, sabia? Poxa, muita sorte mesmo. Não foi? Nossa, agora a gente tava falando. Queria abrir um curso de inglês aqui pra executivo, rápido, express. Mas vocês não aulas de inglês? É aí que dá vergonha. Né, Violeta? Conta pra ele. A gente, Luperso, a gente ensinou, por exemplo, a Shakira. Shakira perdeu a falar inglês com a gente. Shakira só falava, eu ensinei tudo. Até acabou que a dança ensinou, né? Aquela coisa que ela faz. Foi eu. Foi? Foi. Foi ele que ensinou. Joel Santana, foi a gente que ensinou. Joel Santana, você conversa com ele, ele não tem nem sotaque. Não. Príncipe Philip nasceu, falava nada. Eu fui ensinando pra ele. Bebete falou inglês comigo. Bebete? É, rainha Elizabeth. Didi, Dayana. Dayana. Olha, eu preciso de um curso de inglês. Eu preciso aprender inglês em um dia. Seu Luperso, vamos começar com a sua aula aqui. A gente vai começar aprendendo o seu nome, tá? Como é que fala o seu nome em inglês? Mas nome próprio não se traduz. Não se traduz no ser humano normal. E você, a gente traduz sim, tá? O senhor seria, ó... He is Tirano Persis. Que tirano seria o prefixo, né? Que é o senhor, é o que você é, tirano. E Persis seria a sua subespécie. Então, vamos lá. He is... You are is... Tirano Persis. Isso. Isso. Muito bem. Qual é a nota dele, Violeta? A nota dele é cem. Que eu vou pedir pro seu tirar da carteira e dar aqui pra mim. Ah, tá tudo acertado? Sim. Sim, mas é o nosso método. Você, quando você acerta uma coisa, você me dá uma nota de cem reais. Quando você erra, você também me dá uma nota. Porque você errou e acertou, por quê? Porque ela tá te ensinando. A gente que tá ensinando. É isso. Essa conta não tá batendo, não. Ah, não tá batendo porque você não sabe falar inglês. Vou te ensinar os números, então. Vamos lá. One, two... Fala assim. One, two, three. One, two, three. Não, pera. One já tá errado. Eu em one. Que one? Vamos lá aqui, ó. Vamos treinar aqui o jeito de falar, ó. Faz assim... Não é aula de teatro, não. Põe o lápis na boca. Põe o lápis na boca. Faz com o lápis na boca. Ui, que nojo. Ó, não dá mais pra usar esse lápis. Nossa senhora. Cuidado pra não engolir a dentadura, hein? Vai. One, two, three. Sem engolir a dentadura. One, two, three. One, two, three. One, two, three. Ah, não. Tá saindo muito perdigoto. Vai fazer em casa. Vai saindo. One, two, three. Vai levando pra você poder estudar. Car, car, car. One, two, three. One, two, three. One, two, three. One, two, three. Hum, violeta. Uf, estamos indo, né? Estamos. Ficou bonito aqui. Pô, esse garoto tá forte, né? Tá forte. Peraí, que história é essa com a caminhoneirinha? Você tá maluco da cabeça? Tá louco? Ei, o que que é? Só saí com a bonitinha da oficina, fui na churrascaria. Por sinal, tô lembrando até agora. Do churrasco. Bem feito. Bem feito. Olha, daqui a pouco o Luperci vai assinar esse negócio. Pronto, não preciso mais ver sua cara de paspalho. Ah, eu acho bom mesmo. Sabe por quê? Eu acabei de ficar meia hora falando Oh yes, oh no, fingindo que eu tava tendo um diálogo. Então, ótimo. Maravilha, porque o diálogo que você vai ter agora é mudinho. Cala a sua boca, deixa que eu resolvo. Eu acho ótimo, porque essa palhaçada eu vou deixar com quem combina com ela, no caso, tu. Ah, é? Fica esperto, porque se descobrem que você é um brasileiro perrapado, que aliás, hoje em dia, brasileiro perrapado é quase a mesma coisa, você sabe o que vai acontecer? What? Luperci não vai assinar essa papelada, eu não vou ganhar a vila, e aí você vai passar o seu din-din, coisa linda. Fica tranquila que eu não peço, vai assinar e a vila vai passar pro teu nominho. Eu só quero ver. Ah, 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 ah. Que isso? Cara, que isso? Gente, gente, nossa senhora, quanto mais a peruca cresce, né, o plano, Nossa senhora, vai ficando mais elaborado, né, sua curia? O que quer dizer? Você tá vendo o que você fez? Tá vendo o que você fez? Você queria agora que eu tomasse susto em inglês. O que a gente vai fazer com eles, Violeta? A gente vai arrancar a pele, depois a carne, vai assar, vai moer o osso bem moidinho, vai jogar de adubo ali. Não, a gente vai fazer bem pior que isso. Sabe o que a gente vai fazer? Vai contar pra seu Lupércio que vocês estão passando a perna nele, que ele é nosso amigo. Nossa, a minha cara, a gente vai falar... Amigão, sabe o que que tá acontecendo? Estão passando a perna em você. Parou! Parou! Duas casas pra cada um e acabou, vocês fazem parte do golpe. Nunca gostei de seu Lupércio, de fato. Nossa, seu Lupércio tá asqueroso. Senhoras e senhores, estamos abrindo a nossa rodada de negócio. Tô acreditando. Lupércio, você vai deixar esses dois guiarem a negociação? Por mim? Eleonora, o Rick e a Violeta têm toda a minha confiança. Confio neles como eu confio na minha vida. Uim. Podemos começar? Pode dizer ao Sr. Clinton que eu estou pronto. Maravilha. Violeta, vai você, porque você é mais da pronúncia, da conversação e eu sou mais da gramática. Bom, estamos aqui reunidos para assinar... Oh, 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 in English, please. Please. In English. Vamos, nós estamos aqui reunidos, assina um documento muito, muito importante. Sim, peraí, só um minutinho, tá? Para a gente não confundir tudo, que eu vou coisar aqui para o seu Lupércio. Vão assinar um documento super importante agora, que é a assinatura do contrato da vila. Entendi tudo. Olha, o seu método é infalível. Mas precisamos, antes de qualquer coisa, botar cláusula no contrato, botar quatro casas, nome Rick e Violeta. Ou, ou, ou. Não, não. No, não, Foreign House? Foreign House como, gente? Se aqui é um cenário, tem Foreign House e um trailer, eu vou ficar com o quê? Aí é um problema seu de Clinton, mas eu não tenho nada a ver com isso. Vamos assinar logo o documento? Peraí, que a negociação não diz isso. Eleonor, we are fucked. Ah, gente. Stop. Stop. Para tudo. Fala logo, carranca. Parou. A gente já descobriu tudo que esse gringo delícia, kiss me, kiss me, ele é fake. É verdade. Aqui, ó, a gente descobriu o perfil dele no Tinder, Sua foto deliciosa, cada um descanto. Sei lá, tá louco, deixa. Vem cá. Vem lá, vai loucar. E tem mais! E o nome dele nem é Clinton, é Cleiton. Cleiton! Não, 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 isso é um erro. Não, é o cacete, Erno. Isso aí é coisa dessa jararaca. Imagina, Depércio. Olha no meu olho, você acha que eu vou o quê? Te sacanear, amor? Tadinho, é muito trouxa ele, né? Não, é muito trouxa de... Tá falando português. Façante! Rua! Sai embora daqui! Sai fora! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Gente, eu tô mais chocada que todo mundo. Lupinho! Não tá gostando? Lupinho? É. Depois nós vamos nos ver lá em casa. E vocês dois... Não. Vocês dois eu não vou fazer nada, não, porque pelo menos eu aprendi um pouquinho de inglês.